Foi ela. Foi a Gilda. Amor perfeito. Última semana. Finalmente Leonel se lembra de que Gilda tentou lhe matar bem no dia do julgamento de Marei. Foi a Gilda que atirou em mim. Godnell? Hoje, amor perfeito. E na próxima segunda, estreia a nova novela das seis. Elas por elas, a amizade supera tudo.